Fornalha Lina mamadeira FUNDAMENTAL BIT EU VENDO DROGA DESJO FUNDAMENTAL Lina mamadeira, cocaína de tal BIT EU USO DROGA DESJO FUNDAMENTAL Lina mamadeira, cocaína de tal De fato, de fato FUNDAMENTAL 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 BIT EU VENDO DROGA DESJO FUNDAMENTAL Lina mamadeira, cocaína de tal BIT EU TENHO DROGAS E EU NÃO VOU DIVIDIR EU NÃO VOU NÃO VOU SUFOU VARIAS ONDAS NÃO ADIANTA PEDIR TU QUER SE DROGAR NÃO PRECISA CHORAR NÃO PRECISA TEM DOLA DE 10 BALINHA PRA TU COMPRAR COMPRAR BIT EU USO DROGA DESJO FUNDAMENTAL EI EI TU NÃO ME ACOMPANHA SÓ SE ACHA A TAL BIT EU ROBO MEMO DESJO FUNDAMENTAL EI EI FLIPO TODO DIA MANO ISSO É NORMAL Ahah Fundamental, Fundamental, Fundamental Ei, Ei Fundamental, Fundamental, Fundamental Ei, Ei BIT EU ROBO MEMO DESJO FUNDAMENTAL EU ROBO EUROBO FLIPO TODO DIA MANO ISSO É NORMAL Isso é normal Ini ser normal Mano, isso é normal Bitch, eu tenho drogas Mas eu não vou dividir